Salve família, tudo bem com vocês? Eu sou o gente que me conhece Tô aqui no Hip Hop Celebrations E agora o show que a gente vai passar é o Filosofia de Rua É isso aí Filosofia de Rua Mano e Tango Mostro com vocês pra caramba Eu sou pesado e bom pra caramba E eu desejo todo o sucesso do mundo no trabalho de vocês, certo? Você que tá aí em casa e não vê o Celebration Hip Hop 2017 2017 Assistiu o show aí, compartilha Confortalece essa porra Plá, 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 plá Plá, 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 plá Ele foi A principal notícia Os demais Todos sãoetes Todos sãoetes Todos são alimentos Todos são alimentos Todos são alimentos Próximo mesmo O mesmo é a ação Aperta o venciso só, porque tem que ser assim O que vai fazer, vai roubar, quando será o fim Atletas pelas manhãs do mundo por casca Pelas fazem isso, tiram a filha de quem? Pegam o que fica, fica, pique, pador Eu, não vou, eu sei de quem é Me encalibrando e me tiro, meu ponte é sondo Aquele que fale quem dá os corações E os carotistas de que isso foi E não deixou me buscar Nem necessitariam de vida nenhum Uma abraça acreditada, e tudo que está difícil é a pena do sal E ao ouvir, vamos ver o dia acordado Que tudo é a realidade do seu coração, e isso está no seu time Não te compreendo, a cara não te compreendo Não te compreendo, não te compreendo A vida continua, a luz do céu, que você tem E o outro mundo tem que ter uma luz Que eu te amei, o teu O sábado e domingo Jardim Deus, onde é que você vai? Todo sábado e domingo, dia Jardim Deus, onde é que você vai? Eu sinto a tristeza separada Mais uma família Mais uma família A infelizinha, seu rosto E verde, meu sol, sol, sol E gostarim, que aí? Causado, minha tristeza, tipo de viagem Eu quero que eu vejo tudo Eu sinto que combinamos sábado e domingo Pois quer sacar os visitar Quando encorregando a família Mais uma casa, perto da primeira vida Com alegria, com vocês, com o nosso companheiro Todo sábado e domingo Como se não fosse ter que ir Todo sábado e domingo Como se não fosse ter que ir Todo sábado e domingo Todo sábado e domingo Eu sinto que combinamos sábado e domingo Eu quero que você E aí, e aí, e aí, e aí Sabe? Jardim Deus, onde é que você vai? Onde é que você vai? Aaaaaaah Salta a porta pra meu filho Onde é que você vai? Ae, salvei A segunda vez que eu vou Hip-Hop celebrar Hip-Hop na cidade Vão com Deus, o rap é a voz de quem não tem a voz Todo sábado e domingo Tchau É nóis Tchau